Boa noite pessoal, que a luz do Divino Mestre esteja junto de você, que as energias dos pretos velhos, que a energia das pretas velhas, que a energia das almas abençoe essa noite pra vocês, que Deus ilumine a cada cantinho da sua casa, a cada cantinho do seu trabalho. Pra quem não me conhece, meu nome é Wagner Dorin, terapeuta multidimensional, orientador espiritual e médio, canalizador da mesa cósmica cigana, trazendo essa energia, essa força, pedindo pra vocês dar um like, compartilhar, curtir, assinar o canal da TV Galáctica, você que tá no Facebook, na página do TV Galáctica, na página também do Espaço Galáctica. Eu quero agradecer a cada um de vocês nesse minuto, nesse momento, nesta hora. Tenho muita saudade de estar junto de vocês nesse momento. Todo dia eu fico pensando como fazer pra ajudar mais as pessoas, pois a luz está dentro aí da casa de vocês. Vamos fechar os olhos um pouquinho e vamos mentalizar três coisas boas que vocês querem na sua vida. Vamos pensar na saúde da sua família. Vamos pensar na prosperidade da sua família. Vamos pensar agora na nossa família, nos nossos amigos, nos nossos inimigos também. Emanando luz nesse momento. E pedindo a Pai Joaquim que ilumine a cada um de vocês que estão assistindo nesse momento, nessa hora. Pedindo a Pai Joaquim, ao meu querido Pai Joaquim, mentor e conselheiro e amigo de todas as horas, ajude-me nesse momento difícil pelo qual eu passo agora, dando-me entendimento para que eu possa suportar com sua ajuda. Querido Pai Joaquim, querido Pai Joaquim, por tantas, por tantas vezes, Senhor, tem-me socorrido. Mesmo quando eu apenas tinha dúvidas e meu coração estava pleno de incertezas, nunca me falhou com sua preciosa, generosa ajuda, como meu conselheiro e amigo. Me criaste para o caminho certo a seguir, impedindo que eu me dirigisse pelo caminho mais perigoso, cheio de espinho. Eu preciso novamente do seu auxílio, Pai Joaquim. Me socorra mais esta vez, porque preciso, nesse momento, te dizer, você pense agora naquilo que você está precisando nesse momento, naquilo que você está necessitando nessa hora, naquilo que você acredita nesse momento, sabendo da vontade de Deus Todo-Poderoso, sabendo que nessa hora a energia de Pai Joaquim está abençoando você. Acredite nesse momento que a energia é a corrente de Pai Joaquim, é a falange de Pai Joaquim. Está nesse momento dentro da sua casa, abrindo toda a energia para abençoar sua família e abençoar seus entes queridos. Sinta nesse momento que o Pai Joaquim está colocando a mão na sua cabeça, está colocando a mão nos seus ombros, tirando aquele peso que você carrega, que não te pertence. Pense nesse momento, imagine-se no colo do Pai Joaquim, te ajudando a dormir, você que perde muitas noites de sono. Pense nesse momento, que Ele está na porta do seu trabalho, para entrar junto com você, e não deixar nada entrar de negativo dentro da sua casa. Pense nesse momento, na porta de sua casa, que Pai Joaquim está dentro, e Ele abre a porta para você entrar, pois Ele já chegou na sua frente, acalmando toda a sua família, trazendo a luz, trazendo a união dentro da sua casa, trazendo a paz generosa, porque Pai Joaquim, Ele sempre quer ajudar vocês. Pai Joaquim é um velhinho tão formoso, gente, que eu lembro quando eu era criança, eu tinha epilepsia, pessoal, e minha mãe, logo criança, me levou no terreiro, que meu padrinho chamava Osvaldo, minha madrinha chamava Messias, e chegando lá, eles falaram assim, esse é nosso afiliado, e eu fui batizado por eles, materialmente, no cartório, tudo bonitinho, e aí eu fiquei sabendo da história pela minha mãe, que eu era bebê ainda, criança, ela falou, a gente te batizou também dentro do terreiro de Umbanda, com a energia branca, de Pai Joaquim, Maria de Angola, Reis Congo, eu tinha um padrinho e duas madrinhas, e com o tempo, eu fui trabalhar no Kardec, no kardecismo, e lá, eu fiquei sabendo que a epilepsia que eu tinha era distúrbio espiritual, então, muitas vezes, filhos, o que vocês sentem, o que vocês não dormem, o que, alguma coisa que os médicos não descobrem, pode ser um distúrbio espiritual, e nisso, abrir um caminho também pra mim, pra mim, estudar bastante, ser um orientador espiritual, e poder te orientar nos melhores caminhos, poder te ajudar a ter a paz dentro de você, poder ajudar você a ter paciência dentro de casa, a ter paciência com a sua esposa, com seus filhos, com seus irmãos, com seus parentes, com seus amigos, aquelas pessoas que sentem a energia que a depressão está pegando você, não se preocupe mais, pois Pai Joaquim, nesse momento, ele está fazendo uma varredura dentro da sua casa, uma limpeza, tirando tudo que é obsessor, que fica aí grudado, sabe, nas suas paredes, que fica grudado nos seus móveis, nesse momento, a energia de Pai Joaquim está entrando dentro da sua casa. e eu venho com essa herança de meu padrinho, porque hoje, como médio também, né, de irradiação, eu recebo a irradiação de Pai Joaquim, eu recebo a irradiação de Vó Maria Conga e também de Pai João de Angola. Então, eu tenho esses padrinhos que eles estão sempre junto comigo, Vó Paulina, sabe, me ajudando com a energia agora, você que está aí nesse momento com o seu cachorrinho, com o seu gatinho também, com a energia pesada, sentindo que eles estão doentinhos, gente, vamos pegar um copinho com água aí que eu vou fazer uma oração agora para vocês, para vocês poder proteger os seus gatinhos, proteger vocês. Então, pega um copo com água grande, pega uma jarrinha, vou dar um tempinho para vocês pegarem a jarrinha, pedindo nesse momento, que ele use minha mão como instrumentos, que eu possa pegar a energia da luz e transmitir para vocês nesse momento. Passando uma energia para aquele copo com água, aquela comidinha que você vai dar para os seus bichinhos, para aquela aguinha que você está com uma dor agora, gente, vou ensinar para vocês agora o que vocês vão fazer. Vocês vão pegar uma chaleirinha com água, uma panela com água, tem um litro só, você vai colocar uma colher de chá de azeite, uma colher de chá de azeite e vai fazer um escaldapé do joelho para baixo e vai pedir para tirar as energias pesadas, você vai pegar o azeite, vai fazer o sinalzinho da cruz aqui e rezando Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino seja feito a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje perdoar as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E vai fazer do outro lado Ave Maria cheia de graça e você vai rezar numa mão o Pai nosso na outra mão Ave Maria e vai pedir a união e a força de Deus e a força das almas e a força dos pretos velhos para te trazer toda a energia positiva para dentro da sua casa para trazer toda a prosperidade para o seu trabalho para trazer toda a saúde para os seus parentes para os seus filhos para o seu marido para a sua esposa a quem seja pedindo nesse momento a Pai Joaquim ao meu bondoso Pai Joaquim que é querido Pai Joaquim tem sido amigo de todas as horas nas nossas vidas não havendo palavras que não consigam nascer do mais infinito do nosso ser possam expressar os nossos sentimentos de gratidão pelo que tem feito por nós pela nossa família pelos nossos amigos eu agradeço ao meu Pai amigo por todos os momentos que estive me sentindo abandonado sem saída sem força e apenas ao elevar meu pensamento na tua direção senti a intensidade de tua presença do teu amor e minha vida minha alma refrigera-se com a certeza que tudo resolveria e se resolve gente a gente não consegue Pai lembrar-me de uma única vez que a nossa vida não tenha restaurado após a energia de Pai Joaquim venho hoje pedir que forme um grandioso círculo de proteção e de defesa a minha volta a volta de cada um de vocês limpando as formas de pensamento que possam tirar a alegria que possam te trazer sofrimento limpa sua mente de qualquer pensamento que possa trazer influências negativas que venham prejudicar você no físico ou no espiritual guia-te no caminho reto ative o seu espírito ao fogo divino para aquecer a sua alma para que você tenha atitude e seja digno do teu amor continue meu Pai intensensor junto ao meu Pai celestial de todas as necessidades que eu tenha para que a felicidade seja prena em nossa vida movimenta a força espiritual de cura para que o corpo físico seja sempre saudável para que seu espírito esteja sempre equilibrado mantendo-se em um estado vibracional elevado Pai Joaquim jamais me abandone mesmo que na minha ignorância na minha pequenez na minha vaidade no meu sentimento de orgulho de prepotência possa esquecer o quanto tus tem sido importante em minha vida em minha caminhada terrena aqui que eu estou passando hoje quando penso o quanto tu me amas e amas a humanidade quanto ao teu trabalho para a felicidade do ser humano eu ganho em meu coração a certeza que jamais estarei só Deus amado eu agradeço por permitir que esse mensageiro do teu amor continue entre nós eu te agradeço Pai Joaquim por tua amizade por teu amor eu te agradeço por estar ao meu lado hoje e sempre e dou graças a Deus Deus abençoe a cada pessoa que está assistindo essa live pessoal marque seus amigos compartilhe com seus amigos e assista quantas vezes for necessário porque Pai Joaquim é tão milagroso Pai Joaquim é tão especial eu sou uma pessoa que agradeço muito a ele pois eu sou uma pessoa que tive a graça de Pai Joaquim me fazer hoje uma pessoa normal sem cair enrolar a língua ficar me batendo no chão isso gente foi até os 24 para 25 anos eu estou com 52 anos hoje 27 anos depois para agradecer a Pai Joaquim para agradecer a sua falange para agradecer ao plano espiritual e por agradecer de eu estar aqui podendo relatar para vocês com muito carinho tudo o que aconteceu na minha vida muito obrigado a todos deixem seu nome que eu vou colocar na caixinha de oração aonde eu vou estar filmando para vocês que está numa pirâmide de cobre sendo cuidado todos os nomes e emanando luz para vocês pedindo a energia de Pai Joaquim a benção de Pai Joaquim que abençoe a cada um de vocês Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia dai-nos hoje Senhor perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixei Pai caímos em tentação mas livrai do mal porque teu é o reino o poder e a glória para sempre amém obrigado meu Pai Joaquim agradeço as almas e agradeço a cada um de vocês uma boa noite um abraço fraterno e muita luz tchau pessoal gratidão tchau 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 tchau